Resiste! 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 Como não nos devemos despedir dos momentos felizes. Hoje marcamos não o fim da campanha para as eleições europeias, mas marcamos mais um início para o livre. O início do início. O início de uma representação livre no Parlamento Europeu. Sabemos todas e todos como concurta foi esta campanha. Mas não por isso foi menos importante. Parece que pela primeira vez, em décadas, falou realmente e de política europeia. E isso é em larga medida devido ao grande trabalho da comunicação social que deu expressão a estes temas que afetam o nosso dia-a-dia. Nos jornais, nos podcasts, nos debates, na TV, os temas trazidos para cima da mesa foram temas europeus. E precisamos de ouvir mais. Não só agora, mas também em tempo fora das eleições. Para falar do quanto a União Europeia nos faz falta. O jornalismo é também um garante da democracia e, por isso, obrigado a todos os jornalistas que tornaram isto possível. Nós participamos em dezenas de debates pelo país inteiro, tantas vezes organizados por estudantes, por jovens, que queriam ouvir falar mais da União Europeia e não entendiam. Falamos de investigação, de saúde, dos desafios da política externa. Pensamos como erradicar a pobreza, como combater as alterações climáticas. Discutimos o nosso papel na educação, no mercado único, na garantia de direitos humanos. E não o podíamos ter feito, nem o podíamos ter conseguido, sem a extraordinária representação dos excelentes candidatos e candidatas do LIVRE e que compõem esta lista. A todos e a todas que participaram, um enorme obrigado. Sem vocês, o LIVRE não estaria tão bem preparado como está hoje para estas eleições. E quando, no domingo, elegermos, esta vitória será de todas e de todos. Tenho também que agradecer a todos e a todos os membros e apoiantes que espalharam as nossas ideias em cada panfleto do norte ao Algarve, em cada faixa pendurada no interior e no litoral, em cada cartaz afixado no porto, em cada pedalada nas ruas de Lisboa. A nossa mensagem de uma Europa livre está nas ruas e isso é tudo devido a vocês. Portanto, muito obrigado mais uma vez. E vamos começar com uma mensagem que nunca devemos substituir e que é sempre útil sublinhar. Nestas eleições não há voto útil. Ponto. Um voto é igual em Lisboa, no Porto, em Braga, em Aveiro, no interior ou nas ilhas. Por todo o país, os portugueses não têm que se resignar perante duas escolhas inevitáveis ou entre duas famílias europeias que não os representam. Podem votar em políticas verdes, de esquerda e europeístas, que defendam uma Europa de trabalho mais justo, mais humanista e que não deixe ninguém para trás. Podem votar nas ideias do futuro. Não há voto útil. Nestas eleições o voto é livre. Estas eleições são extremamente importantes, todas são, mas estas trazem um desafio acrescido. No livre não somos alarmistas, mas somos realistas e há factos que são inegáveis. Se todas as pessoas no mundo consumissem os recursos como os europeus, precisaríamos de três planetas Terra para tanta procura. Somos apenas 7% da população mundial e esta situação não é sustentável. E precisamos de mais ambição na luta contra as alterações climáticas. Precisamos de desinvestir dos combustíveis fósseis e produzir mais energia renovável. Queremos investir massivamente em indústrias verdes para construirmos juntos esta transição. E podemos fazê-la. Nós temos em nós a coragem de reforçar o Pacto Verde com o novo Pacto Verde e Social para uma transição justa, com acesso à habitação digna, com o combate à pobreza energética, com a construção de uma rede ferroviária que tanto desejamos e nos permite aproximar o país. Os acordos de Paris estão em risco. E se não limitarmos agora o aumento da temperatura a um grau e meio, não deixaremos um planeta habitável para as próximas gerações. Queremos tornar estas linhas vermelhas em linhas dos verdes no Parlamento Europeu. E queremos fazê-los já neste domingo. E para que serve uma união se não defende e protege aqueles que nele trabalham? Aqueles que dão a sua vida a construí-la. Porque uma transição verde não se faz à custa dos trabalhadores e trabalhadoras europeus e de quem não tem culpa do caminho feito até aqui. Com o livro no Parlamento Europeu vamos lutar para que todas e todos os trabalhadores das indústrias poluentes do passado possam ser requalificados e reconvertidos para as indústrias verdes do futuro. E que nos ajudem nesta transição. Porque numa Europa unida e livre, ninguém fica para trás. Numa Europa unida e livre, o trabalho é digno. E na União Europeia temos 22% em risco de pobreza ou exclusão social. 22%, um em cada cinco pessoas. Não aceitamos uma união em que um em cada cinco europeus apenas sobrevive. Sem direito a uma vida digna, ao tempo, ao descanso, ao lazer. É a dignidade das pessoas que está em causa. É o desenvolvimento do país que temos hipotecado. Nós queremos uma união unida e livre de pobreza e é para ela que vamos trabalhar. E é para ela que vamos trabalhar com a criação de uma Carta do Trabalho Justo. Porquê? Para acabar com a precariedade e melhorar as condições laborais. Para garantir a saúde, o descanso e a dignidade. Para termos tempo para desenvolver as nossas paixões e o nosso potencial. Para estudar, para viajar, para criar um projeto sozinho ou em comunidade. Para termos a estabilidade e com ela fazemos parte de uma associação cidadã no nosso bairro. De um movimento cívico na nossa cidade. Para termos o tempo e o espaço para construir uma família. Seja ela como for. A história já mostrou, vezes sem conta, não é o trabalho que nos define. Mas nós podemos muito bem definir o trabalho que queremos. E uma Carta do Trabalho Justo é mais um passo nesse sentido. Porque ser livre é também ser livre de amarras. Ser livre não é apenas ter um salário mais digno. É também defender a igualdade salarial para todas as mulheres. É defender a emancipação profissional. É defender a igualdade de oportunidades. É defender contra toda e qualquer forma de discriminação laboral. Somos um partido feminista e nem um passo atrás na igualdade de género. Nenhuma mulher é livre, até todas as mulheres serem livres. E quando falamos de liberdade, não falamos apenas de ser livres da opressão. Temos de ser livres para ser quem somos. Para nos sentirmos seguros na nossa pele, na nossa rua, no nosso país, em qualquer lado. E temos de fazer mais por isso. Mais por todas e todos aqueles que ainda hoje são discriminados. Sejam elas pessoas LGBTQIA+, de minorias étnicas e religiosas, ou pessoas com deficiência. Numa Europa unida e livre, não há lugar para a homofobia e para a transfobia. Não há lugar para a ciganofobia. Não há lugar para a intolerância religiosa, para o discurso de ódio e para a violência de género. Porque a igualdade não é um privilégio. A igualdade é um direito. Seremos sempre livres, em frente e nem um passo atrás. Nas autarquias, na Assembleia da República e a partir do domingo no Parlamento Europeu. E com a possível subida da extrema-direita, sabemos que nada do que conquistamos até agora está assegurado. E também sabemos que foi com o apoio de várias direitas que se construiu o atual Pacto da Migração e do Asilo. E aí o livre sempre foi muito claro. A Europa não é uma fortaleza. Precisamos de políticas de migração e asilo humanistas, pragmáticas e justas. Precisamos de uma união mais democrática, onde autocratas como a Orban não continuam a ditar como a União Europeia funciona. Não podemos ser vítimas de extorsão ou chantagem no Conselho Europeu. E por isso é que questionamos a quem a direita democrática se quer aliar no Parlamento Europeu. À defesa dos direitos humanos e da democracia com a coligação democrata? Ou à extrema-direita e àqueles que nos querem corromper por dentro? Nós sabemos de que lado estamos. Nós estamos do lado da democracia e da defesa dos direitos humanos sempre. Dizemos-lhe vez e vez nesta campanha que a paz na Ucrânia é quando a Ucrânia quiser e que nos cabe a nós apoiar a Ucrânia durante esse processo e faloemos. Não podemos deixar para a direita os assuntos de segurança, porque a segurança impacta-nos a todos. E sejamos claros mais uma vez. A defesa da Ucrânia não é uma luta contra o povo russo. É uma guerra contra o imperialismo. Somos pacifistas, mas não somos ingênuos. Apoiar a defesa da Ucrânia hoje é assegurar a nossa segurança hoje, amanhã e sempre. E para isso precisamos de uma política de defesa comum, que some pela integração, pela cooperação e eliminação de redundâncias nos Estados-membros. Precisamos de assegurar a nossa segurança enquanto continente e enquanto união e continuar sempre a defender a soberania ucraniana e a sua integridade territorial. E claro, a autodeterminação do povo palestiniano é uma questão de se, mas de quando. Defenderemos sempre o reconhecimento do Estado da Palestina e apoiaremos qualquer processo de revisão do acordo comercial contra Israel que trave o massacre que está a cometer em Gaza. Palestina livre já! Palestina livre já! Palestina livre já! Eduardo Lourenço dizia que antes do 25 de Abril os portugueses viam a Europa como entidade e conteúdo e contornos imprecisos. Um objeto de fascínio ou de desdém. Uma Europa que apesar da óbvia realidade geográfica estava fora de nós e nós dela. Ora muito mudou desde então. A nossa festa da liberdade espalhou-se pelo mundo. A Europa aprofundou-se e cresceu. E nós com ela. Somos hoje dos povos mais europeístas da União. Mas estamos conscientes que existe ainda muita gente desencantada com a Europa, com os políticos e com a política no geral. Muitos sentem hoje que é toda a esfera política que está fora da realidade. E sentem excluídos dela. É a democracia que está em causa. É a democracia que não está a colocar as pessoas no centro da decisão. No livre temos procurado as respostas para este descontentamento, não com receitas mágicas de crescimento, nem com generalizações fáceis ou com atribuições de culpa coletiva milagrosas. A Europa não nasceu ontem e os portugueses também não. E é por isso que sabem que as questões difíceis se respondem através do diálogo, da convergência e dos consensos. Com a persistência de desmontar ideias fascistas e racistas. Com a coragem de confrontar os gritos com a sensatez. E sabemos porque já há estudos eleitorais que os dizem que as ideias e a postura do livre conseguem tirar pessoas do sofá e da abstenção. Porque somos capazes de confrontar a competição com a cooperação. O medo com a liberdade. E o ódio com a esperança. Apelamos a todas e todos os que nos ouvem. Não prescindam da vossa voz. No domingo vão a uma qualquer mesa de voto e votem. Não deixem para os outros as decisões que vão afetar as vossas vidas. Não existe voto útil e nesta eleição nem precisamos do nosso tão desejado Círculo Nacional de Compensação para dar maior representatividade a todas as pessoas deste país. Todos os votos contam por igual. Da Ilha do Corvo ao Funchal, de Sagres a Bragança, de Caminha a Vila Real de Santo António, na diáspora junto dos milhares de portugueses lá fora. Todos os votos contam para levar dois europeus livres para o Parlamento Europeu. Para uma Europa unida e livre, o voto é livre. Viva o livre! Viva Portugal! Viva a União Europeia! Viva o livre! Viva Portugal! Viva Portugal! Viva Portugal! Viva Portugal! Viva Portugal! Obrigado.